Autoriza Márcio Chagas da Silva, árbitro do Rio Grande do Sul. Bola rolando pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro no Pacaembu. Arromou na esquerda para o Danilo, Liedson e William cruzamento, Leandro Eusébia para. A bola volta no Danilo do lado esquerdo. Traz para o pé direito o Danilo, não é o bom, o bom é esse aí, o cantinho, cruzou o William! Gol do Corinthians! Cruzamento de Danilo, cabeçada de William no cantinho baixo direito, Berna chegou ainda tocando. E agora foi de mansinho para o fundo da rede do Fluminense, aos 6 minutos o William vai conquistando a fiel torcida em todo o Brasil. Aí sai jogando com o William, marcado pelo Tartar, também pelo Júlio César. Júlio César conseguiu tocar, a bola ficou com o Gun. Gun perdeu, Liedson bateu, Ricardo Berna para fazer a defesa. Tive a impressão que o Liedson tentou um totozinho por cobertura. O William na cobrança, é destro, fez o levantamento, Castanjo jogou à esquerda. Globo, a gente se liga em você. E você vê como tem a participação total de todos os homens da Luz. Olha o Fred recebendo, a bola é boa, Fred dominou, atenção, tentou a finalização, foi travado, mas tive a impressão que demorou para resolver. Demorou muito, é, para decidir, né? Quando dominou a bola, ela fugiu um pouco, deu tempo do adversário chegar, o Fábio Santos que chegou. E vem com a branca de escanteio, Conca, bateu, fechadinho, o toque de cabeça, Júlio César, sensacional! O Gun, a queima a roupa, acertou uma cabeçada impressionante. E olha o Júlio César, muito reflexo para pegar essa bola. Que defesa, Luiz. Jorge Henrique, para o Paulinho, ele pega bem de fora da área, defendeu o Leandro Eusébio, e o Liedson foi seguro, é penalti! No rebote, o Liedson tentou correr, foi seguro pelo Leandro Eusébio. E o Márcio Chagas da Silva estava em cima e viu. Olha lá, o Leandro Eusébio, chute, a defesa agora. Olha o Leandro Eusébio. Impedindo que o Leandro Eusébio chegasse antes dele no rebote, José Roberto Wright. O Pena foi claro, é nesse momento. Ele puxa, joga o adversário no chão, o Leandro Eusébio marcou, correu, apontou, não tem o que discutir. O Willian para fazer a cobrança do pênalti. Autorizado, partiu o Willian, bateu! Gol do Corinthians! O Willian, número 7 de pênalti! Bateu forte no canto direito, o Berna foi para o esquerdo dele. Para estufar a rede do Fluminense. E deixaram o Corinthians no conforto do placar, o Willian. Segundo dele no jogo, terceiro no brasileiro. 2 a 0 para o Corinthians com meia hora, Júnior. Luiz, eu não sei se ele é o batedor oficial, como o Mauro disse. Mas que ele bate bem embaixo. Eu tenho dúvida. Entrou o Souza, saiu Edinho. Autoriza Márcio Chagas da Silva. Bola rolando! E vai Souza na cobrança da falta. Levantamento. Agora vai passando! Júlio César! Sensacional para jogar para escandeio! Ele chegou a passar. Depois do ataque do Fluminense. Olha o Marquinhos. Domina. Tentou a jogada pelo meio. Conca arrumou. Chegou o Souza. Júlio César de novo! Lateral para o Tartar. Castan tirou. Marquinhos. Conca. Ajeitou. Bateu para o gol. Júlio César saltou e tocou nela. Parecia despretencioso o chute do Conca. Agora quicou. Júlio César não quer saber. Tem que tocar nessa bola. Que grande. Bem de novo, Luiz. Foi bem de novo ele. Era uma bola difícil porque o campo deve ficar com um olhadinho. O Fluminense pressionando desde que a bola voltou a rolar no Pacaembu. Marquinhos tocou atrás do Souza que chuta forte de fora da área. Júlio César! Teve o conforto de conseguir espalmar com segurança para o lado. E o contra-ataque agora é do time do Corinthians. Emerson. Ele vai para cima da marcação do Júlio César. Emerson fez o drible. Saiu Berna. Emerson driblou. No fundo. O Willian está pedindo. Emerson esperou. Levantou para o Willian. Corta a valência. O primeiro contra-ataque do Corinthians. E por pouco não sai o terceiro. E tem bolinha anunciando que a rede está balançando no Brasileirão. Anselmo faz o quarto. Souza vai para a cobrança. Você vê que a barreira não está nos 9 metros e 15. E Souza jogou sobre o gol para a decisão escandeio. Acho que de repente o papel pode até usar novamente essa formação que teve um bom rendimento no segundo tempo. Esbarrou com uma grande atuação do goleiro Júlio César. A pita Márcio Chagas da Silva termina no Pacaembu com dois gols do Willian. O Corinthians vence o Fluminense por 2 a 0.